Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vlog Teste Motors. E hoje galera, domingueira, vlogzinho de atualização pra mostrar como é que tá aqui, o que foi que eu resolvi das coisas da loja depois da vida, mais top do YouTube. Bora! Domingão galera, eu vim, tava em casa, vim na loja, enchi as garrafas de água lá de casa. A gente mora num apartamento que é água de poço. E água de poço é salobra e não é própria pra consumo, né? A gente usa pra lavar roupa, pra lavar as coisas, tomar banho e tal, mas pra cozinhar e pra beber, pra essas coisinhas. Beber a gente compra água mineral e cozinhar a gente usa água da envasa. Aí a gente busca ou aqui na loja ou na casa da mãe de Paloma. Aí eu vim buscar essas águas. Aproveitei pra ligar o Twingo. Como eu falei com vocês... Vou botar isso aqui. Ainda tem que encher essas quatro. Como eu falei com vocês, a bateria do Twingo tá ruim. Se ela fica mais de um dia sem ligar, ela já não liga mais, tem que fazer chupeta. Aí liguei aqui, quase não ligou, mas o Twingo é guerreiro. E... Vou aproveitar pra mostrar pra vocês como eu rearrumei aqui, ó. Com a saída de Paulinho, eu decidi que eu não vou mais trabalhar com lavagem de carro. Não foi pra isso que eu construí isso aqui, não foi isso que eu sonhei. Não vou mais trabalhar com isso. Aí eu reorganizei aqui. A gola vai estar fora da capa dela, mas eu vou botar de volta na capa. Foi só porque eu tava manobrando ela ontem. Vou botar o retrovisorzinho na posição, né? Já tá aqui aberto também. É... Não gostei do brilho desse retrovisor. Parecendo que tá meio... Fosco. Ficou sem foco a câmera. É, eu tô gravando com um celular novo, galera. Comprou um celular. Um Xiaomi. Vou testar pra ver como é que fica o vídeo nesse... Nesse celular. É... Aí a galo vai apertar aqui. Vou cobrir ela na capa. Provavelmente amanhã, segunda-feira, eu cubro ela de volta. Foi só pra manobrar. Ela vai ficar nesse espaço aqui. Essa caixa d'água eu tô pensando. O que é que eu vou fazer com ela? Provavelmente eu vá vender. Pra ela ficar aqui ocupando esse espaço. Aqui vai continuar sendo uma área de trabalho. Uma área de... De... De serviço. Eu não sei como é que diminui o zoom desse celular, mas tudo bem. Depois eu desculpo. Pra limpeza de carro. Pra fazer a manutenção dos carros que vão ficar na loja. Twin Dino tá aqui ligado. E eu liberei todo o espaço. Pra... O plano é colocar carros. Como eu não tenho esse capital pra botar esses carros. Tô entrando em contato. Ó, as manchas de óleo daqui é da Galper. Que é do Twin. É... Pessoas, amigos, conhecidos, colegas. Que eu sei que trabalham comprando e vendendo carro. Pra... Eu colocar... Fazer uma parceria, né? Pessoa atrás. Deixa o carro aqui em exposição. Eu faço aquela movimentada nas redes sociais. Vendo e ganho minha comissão. Até eu levantar minha guia pra voltar a comprar os meus carros. Aí reorganizei aqui dessa forma. Os carros... Os meus carros vão ficar lá no fundo. Aí quero encher essas vagas aqui. O Twingo não... Essa vaga aí... O Twingo não vai ficar aí. O Twingo vai sair ali. Então vão ser o quê? Quatro carros... É... É isso. Quatro carros cobertos. Cabe até cinco aqui cobertos. Vou tirar essas mesas. Quando houver necessidade. Aí depois começo a botar a enfileirada aqui no canto de carro. Pra não empatar a entrada e a saída. Aqui, 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 aqui. Carro. E aí os carros daqui conseguem se locomover. Ali vai sair aquela caixa d'água. Cabe mais carro. Qualquer coisa até em cima da rampa vai parar a carro. Então... É só agora entrar em contato com as pessoas. Pra... A Test Motors voltar a ser, então... Uma loja de carros e não mais... Um lava-jado. E devagarzinho a gente vai... Reorganizando as coisas. Levantando a guia pra poder começar a comprar os nossos carros. E fazendo tudo. Deixa eu terminar. Tô cansando. Fui pra casa da minha mãe ontem. Bebi aí. Véi, quando bebe já sabe, né? Fica ruim um tempão. Vou encher minhas garrafinhas de água e volto já. Ah, deixa eu falar um negócio pra vocês. É... Eu postei o vídeo, né? Aí... Um amigo meu me mandou um áudio. Falando pra eu não desistir do canal. Não desistir da loja. É... É... Ele é um amigo meu. Ele é cliente de consultoria. Ele é... Ele assiste o canal. Acho que desde os primeiros vídeos. Ele sempre comentando, participando. É um amigão meu. Tipo... Ou ele parou o tempo dele. Assistiu o vídeo. Me mandou um áudio longo. Falando. Ou as coisas bonitas. As coisas que a gente precisa ouvir quando a gente tá... É... É... Ajuda bastante. Ajudou bastante. Obrigado aí meu amigo. E... Uma pessoa que tipo... Eu não conheço. Um inscrito do canal. É... Eu questionei também a questão de fazer vídeo sobre outros temas. Fazer um outro canal no YouTube. Um canal pessoal pra postar coisas no meu dia a dia. E o rapaz ele comentou assim... Tá até fixado no... Tá até no vídeo lá o comentário dele. Falando que ele chegou nos meus vídeos, no meu canal. Através de um vídeo. Eu falando da cidade aqui. Dando um rolê na cidade. Mostrando a igreja. As coisas. Porque ele tava querendo fazer um concurso pra cá. E ele foi pesquisar pra saber como era Ipirá. E aí ele viu esse vídeo. Aí viu que o assunto do canal era carros. Que é um assunto que ele gosta. E ele começou a seguir. E... Porra. E também falou pra não desistir. Pra eu... Tipo... Um cara que eu nem conheço. Ele fez um comentário super... Super bom. Super positivo. Incentivando a continuar. Insistir. Pra as coisas darem certo. E tipo... Essas coisas... É... Isso é muito legal, né? A gente vê que ainda... A humanidade ainda tem muita gente boa. Tem muita gente ruim. Mas tem muita gente boa no mundo. E... Fiquei feliz pra caramba com isso. Então... É... Não ia. Já não queria desistir. Mas tava naquele desânimo. Fiz aquele vídeo. Vou... Ganhei mais forças. Vou voltar a organizar as coisas. É... E o canal. Vou começar a postar também vídeo de tudo que é tema aqui. Tudo que é assunto. De carro. De vlog. De tudo mais. Porque... Assim como ele chegou através de um vídeo aleatório. Outras pessoas podem chegar. Podem gostar do conteúdo. E... Eu fico feliz pra caramba. Rapaz. Eu acho que eu vou parar. Beber. Eu... Eu... Bem que eu bebi muito ontem. Mas... Quando eu bebo. Qualquer coisinha já... Me deixa cansando. Me deixa... Barreado. A câmera desse celular não é tão ruim não. É... Não é... Igual a do iPhone, né? Do 12 Pro Max. Mas... De boa imagem. O último vídeo eu fiz com a GoPro, né? Esse aqui eu tô fazendo com esse celular aqui. Aí vocês... Deixa aí no comentário o que vocês acharam da imagem dele. Vou esperar aqui só mais um pouquinho. Pra... Dar uma carregada na bateria do Twingo. Ó o ronco. Pareceu o ronco de uma nave de guerra. Deleguei. Certinho. E a gala pra você ver que tá tomando um biquinho de sol aqui, ó. Bem que é meio dia, ele fica em pezinho só. Mas eu acho que não tomava na outra vaga, não. Mas é porque... Eu acho que ela consegue chegar mais um real pra trás aqui. Tá vendo? Vai chegar um palmo ainda pra trás. Ela ficava quase encostando na parede o step. Eu vou fazer isso. Segunda-feira. Pedir a ajuda de alguém pra ficar olhando. Pra eu chegar, ó. Ela alinhou. Mas esse lado... Ele continua assim, tá vendo? Isso aqui é a estrutura ali. O chassi do carro. O vez que meu pai bateu numa caçamba. Empenou. E aí a gente já levou pra desempenar. Fazer o desempeno do chassi. Mas não ficou 100%, né? Ele... Ele é meio torto. Aí o para-choque encaixa torto aqui. É... Mas dos males é o menor, né? Para de tomar esse sol aqui. Então o carro parado já vai estragar no fogo. Muita coisa nem pra fazer. Tem que começar a fazer as coisas nela. Senão vai ficar tudo pra depois... As peças que estão guardadas na casa de minha mãe pra limpar. Pra ir... Eu tô com essa... Eu tô usando ali. Desculpa de que eu tô dependendo de levar pra mecânica e pro eletricista. Que realmente é. Mas muita coisa dá pra eu fazer. Essas peças pra limpar. Tem coisa que dá até pra botar o carpete. Lavar e botar forro de teto. Tudo isso. Nada disso eu fiz ainda. Mas é isso mesmo. Não sei se... Não sei se eu vou gravar mais nada pra vocês hoje. Não sei se esse vídeo vai ser assim curtinho. Na verdade eu não vou botar um vídeo tão curtinho assim, né? Eu vou gravar mais alguma coisa amanhã. Passar ali no mercado pra comprar umas coisas. Fala o meu que viu. Pra... O almoço. E... Vamos ver, né? O que que rola. Dois mil anos depois. Dia seguinte, galera. É... Não gravei mais nada depois naquele horário pra vocês. Aí agora é segundo. Cheguei aqui na loja agora. É... Liguei o Twingo, né? Tem que ligar todo dia. Tá bem nublado. Eu vou... Colocar a galo de volta pra trás. Pra ela ficar bem coladinha na parede. E vou colocar a capa dela. Mas antes eu vou ligar. É... Quando eu boto a capa eu demoro mais tempo de tá ligando ela. Pelo trabalho de tirar a capa ali. Abrir o capô pra ligar a bateria. Aí vou ligar ela. Deixar um tempo ligada. Vou mostrar pra vocês como ela tá. É... O motor tá falhando, né? Quem já viu os vídeos anteriores aí já viu. Eu acredito que seja entupimento de bico. Porque ele oscila. Na hora que ele volta ao normal. E fica de boa. Na hora que ele fica do jeito que tá. É... Mas tem bastante tempo que ele não volta ao normal. Aí... Por isso que eu quero ver se eu faço uma revisão. Pelo menos a base. Pra ela... O motor ficar funcionando normal. Porque esse motor é muito bom. E aí... E aí depois levar pra feira. Pra fazer do jeito que minha mãe quer fazer lá. Pegar a bateria dela. Ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Como o dia tá meio nublado. Ó. A poeira. Que faz aqui. É a construção aqui do lado, bicho. Passar o... Passar o espanador nela. Deixa eu ligar aqui pra vocês verem. O pingão da massa tá aqui ligado já. É... Deixa eu ver se ela vai ligar belezinha. Não tem muito tempo que eu liguei não. Porque eu tava manobrando ela. Eu inclusive vou botar ela um pouquinho pra trás. Espera aí. Deixa eu mudar aqui o zoom. É... Liga aqui o primeiro padrão de chave. Botãozinho aqui. Aperta. Espera um pouquinho. Pra dar uma esquentada na... Não sei. Eu já fiz vários vídeos ligando esse carro. E pergunto a vocês. Pra vocês me explicarem melhor. Eu também sou preguiçoso. Não pesquisa. Mas meu pai... Quando comprou esse carro. Eu era guri ainda. Ele me ensinava que tinha que ligar. E apertar esse botão aqui. E esperar um tempinho. Era pra esquentar... As velas. Ele me dizia. Agora eu não sei. Até que ponto isso aí é... 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 Isso mesmo que faz. Me deixa aí no comentário se você sabe. Tempinho assim. Mas realmente ele dá uma diferença. Porque quando você aperta e segura. Ela... Na hora que você bate a chave. Ela não fica muito tempo. Até pegar. Ela... Só dá uma batidinha. E pega. E se você não fizer isso aqui. Ela demora um bocado. Pra pegar. Vamos ver se já vai. Agora a gente... Gira o resto da chave. Aqui eu tô achando que já é diesel, galera. Ixi... Tem muito tempo que eu não boto um diesel nesse carro. Será? Hum, 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 hum... Será, meu Deus, que eu vou ter que ir comprar diesel de novo? Pegou, mas apagou. Aqui eu tô achando que é o diesel ou ela tá fraca. É, bateu errado aqui, viu? E quando fica assim que eu fico tentando ligar muito tempo, a bateria dela vai logo pro saco. Olha o fumaceiro que liga. Ei, apagou. Cê não vou conseguir ver, não. A bateria logo morre. E aí tem que fazer chupeta. E aí aquele da mão de obra. Deixa eu ver se eu compro um diesel ali. Pra botar nela, então. Desistir antes que a bateria vá pro saco de vez. É... Eu acho que é diesel mesmo. Tem muito tempo que eu não boto um diesel nesse carro. Muito, 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 muito tempo. É... Eu vou no posto comprar um galãozinho. Tá 5 litros de diesel. E... Tentar desliguei a bateria já. Passar um espanador nela pra tirar esse pó. E daqui a pouco eu vou. Deixa eu pegar só o galão que tá aqui em algum lugar. Tá ali. É. Tá ali o galãozinho no cantinho. E a gente vai lá pegar. Bora ali então pegar esse diesel. Depois eu faço as outras coisas que eu tenho pra fazer. Mas... Vamos pelo menos descobrir se... Terminei de passar o espanador nela. Có até uma mancha ali. Que diabo de mancha é aquele? Vamos ver o que é isso aqui. Ai. Ai, poeira. Sujeira, né? É, sujeira. Mas tem uns... Micro negócio já, ó. Por isso que o carro tem que ficar de capa. O povo fica se... Se relando no carro, velho. A moral. Bora lá. Bora no posto. Bora pegar o diesel. Bora ver se ela liga. Porque... Pode deixar sem ligar não. Que é pior. Vou resolver isso. E depois eu vou fazer as outras coisas do dia. 30 conto. Feliz. Ai... Vamos botar aqui pra ver que eu fiquei bolado. Vamos saber se é isso mesmo. Se não é. Vamos procurar ali um funil. Funil ficou curto. Ó. Deixa eu botar aqui. Vai derramar todo. E ele não fica aqui assim, ó. Porque esse funil... Eu não comprei pra isso, né? Comprei pra verdade pra... Eu pegar o shampoo do galão. Eu compro o shampoo assim, ó. No galão. Pra gente conseguir colocar na garrafinha pequena. Sem... Fazer muito meleiro. Então agora eu vou procurar uma garrafa de refrigerante. De água. De alguma coisa. Vou cortar. E vou... Aqui, ó. Eu já tenho... Sabia que eu quero. Aqui, ó. Meu funil. Vamos aqui, ó. Ah! Se liga. Aqui sim, ó. Provavelmente vai melar ainda um pouco o chão. Vai ficar fedendo a diesel? Vai. Porque isso é sempre uma dor de cabeça. Mas vai bater mais certo do que aquele funil, né? Deu aquela derramadinha marota? Deu. Mas foi só um pouquinho da... O galão, na hora que você vira, né? Ele faz aquele angulozinho. Igual a jarra de água. Quando a gente vê se servir em casa, fica pingando embaixo. Mas não meleu o carro. Ixi, meleu um pouco aqui, ó. Pra trafronelinha. E vou jogar água aqui pra varrer aqui. Pra não ficar fedendo a diesel. O funil tá aqui. Vou lavar também e guardar. Porque... Serviu certinho. Agora a gente vai... Tentar... Tentar ligar. Vamos ver se vai bater certo. Eita misericórdia. Bora. Mapo aberto. Bateria ligada. Não sei se eu já mostrei a vocês. Já lavei o piso. Porque eu sou de... Seis meses. Não sei se eu já mostrei a vocês. Mas... Carro diesel. Quando dá falta de combustível. Que acontece isso que aconteceu aqui. Que eu imagino que seja falta de combustível. Ele dá entrada de ar. Aí pra você tirar a entrada de ar. Ele sempre vai ter um... Tipo uma... Uma peça dessa. Tipo uma bombinha. Manual. Qualquer carro que seja. Mais novo. Mais velho. Carro diesel tem isso aqui. Aí você vai vir aqui. Assim ó. Tá vendo? Você bombeia ele. É como se fosse pra tirar o ar. Que deu. Entrada no sistema. E ele puxa o diesel. Agora eu não sei o quanto bombeia. Acho que aqui já tá bom já. Já bombeia bastante. Vamos... Bater a chave agora. Não precisa mais esquentar ali o botãozinho. É só a primeira do dia galera. Aqui ele já tentou, tentou, tentou. Já tá de boa. Agora se ele tiver que pegar. Ele vai pegar. O problema aqui é que a bateria tá me parecendo que vai... Não vai aguentar esse arruxo. Ô meu Deus. Deixa eu bombear mais lá. Aí vai ter mais um trabalho. Vai ter que encostar um carro aqui na frente. Pra fazer uma chupeta. Vamos lá nenenzinha. Funcione, ajude. Ajude seu pai. Cruzou os dedos. Pegou mas apagou. Será que não é diesel? Aqui já fraquejou a bateria. Merda. É galera, já tentei tudo. Já botei diesel. Ela continua não ligando. Agora a bateria já tá ficando fraca. Vou encostar o Twingo aqui. Não, vou botar o HB20. A bateria do Twingo não tá das melhores não. Botar o HB20 aqui. Fazer uma chupeta. Vou tentar botar um desengripante aqui no filtro. Pra ver se pega. Se não, vou ter que chamar um mecânico pra ver o que que aconteceu. E vamos cujar porque parece que vai chover. Tirar o Twingo aqui. Tá atrapalhando. Vou fechar você. Você vai sair, meu filho. Aqui tá bom. Agora o HB20 vem pra cá. É luta, galera. É luta. Tá aqui fazendo a chupeta. Aí eu peguei o desengripante, galera. Não gosto muito de tá fazendo isso porque eu sei que... O desengripante ele força a combustão do carro acontecer, na verdade, né? Aí eu vou dar uma batidinha aqui dentro do filtro de água. Vou puxar esse mangotezinho. Vou bater aqui. E vou... E vou... E vou bater de novo. Pra ver se liga. Vou dar mais uma bombeada ali. Na... Na negócio da... Do diesel. Pra puxar o diesel. E vamos tentar de novo. Deixa eu ir fazendo a chupetinha e eu já volto. É... Tem coisa que não dá pra filmar e... E fazer. Porque... Muita meleira. Eu fico agoniado de ficar pegando o celular com uma molequeira. Desengripante batido. Chupetinha tá ali rolando. Deu uma acelerada ali no HB20. Agora aquela grampo ali do positivo, ele não encaixa bem no HB20. Esse dia eu fui fazer a chupeta no carro de um amigo e não tava ligando, não tava ligando. Foi ali porque eu precisava... E eu fiquei segurando ali em cima do polo da bateria pra pegar. Não sei se... Se vai dar ruim aqui. Mas não foi ninguém aqui comigo pra segurar. Espero que tenha dado uma carga aqui. Vamos nessa. Já reagiu melhor, né? Ela não tá ficando ligada. Será que o entupimento falhou? Deu tão ruim que... É, galera. Depois de muito, muito, muito tempo tentando, ele ligou. Mas ele tá muito falhando, muito fraco, muito... Eu não sei nem se é bom eu deixar ele ligado esse tempo aqui. Vou deixar um pouquinho. Não sei se eu bombeei demais, puxei combustível demais. Não sei o que foi. Vou deixar um tempo ligado. Mas eu vou tentar providenciar pra um mecânico vir aqui e dar uma olhada nele. Pra... Pelo menos o básico. Ver bicos, velas, cabos, essas coisas. E... Antes da gente fazer a revisão. Mas tá aí, tá ligada. Vou deixar um tempinho ligada. E... Vou deixar um tempinho ligada. E depois vou cobrir e vou guardar com a capa. Botar o HB20 ali na vaga dele. Deixei ligada. Assim parada, galera. Ela tá funcionando, ó. Em giro baixo, em baixa rotação. Ela funciona de boa. Eu realmente não sei o que foi. Ou que ela já tava fraca. Mas não sei se é agora pra ligar. Eu bombeei demais. Incrodiza demais. Enxafou alguma coisa. É... E agora que eu liguei a última vez sem acelerar. Ela pegou e aí ela tá queimando esse combustível. Não sei exatamente o que foi. Eu ia colocar a capa dela. Mas eu não vou mais. Nem vou fazer isso. Porque... Se não, eu vou ficar com preguiça de ficar ligando ela. Tendo que tirar a capa pra ligar. Vou deixar assim. Pra eu ir ligando com frequência. Pra eu lembrar que eu tenho que chamar o mecânico pra vir aqui. Pra ver o que é isso. Porque... O motor desse carro nunca teve nada. E evitar que tenha, né? Eu ando as poucas coisas no carro que não deu problema. Se eu deixar estragar. Aí é esclambação. Tô com medo até de tentar dar uma puxada aqui no acelerador pra ver. Como é que ela se comporta. Acho que não vou tentar. Vou deixar do jeito que tá. Mais um tempo. Deixar aí uns... Mais uns 10 minutos assim. Vou desligar. Vou fazer as coisas que eu tenho pra fazer. Depois eu vou tentar ligar de novo. Pra ver como é que ela vai se comportar. Eu queria puxar aqui pra ver. Mas eu acho que na hora que eu puxar ela vai apagar. Desliguei, galera. Eu dei uma acelerada aqui sem filmar. Não chegou a apagar o motor não. Mas tá do mesmo jeito que tava antes. Bem fraquinha. Quase desligando. Aí quando a gente... Bate na chave pra ligar de novo. Ela tá ligando normal. Não precisa acelerar nem nada. Fica funcionando em baixa rotação. Mas... Tem que chamar o mecânico. Não vai ter jeito não. Pra ver o que é que tá acontecendo aqui. Mas já tá ligando normal. Já resolvi a questão do diesel da entrada de ar. Agora... Ver o que é que tá... Se é bico sujo. Se é alguma... Alguma vela que tá queimada. Ver o que é que tá acontecendo aqui. Eu... Nessa área aí já não vou... Já não consigo resolver não. O vídeo de hoje então foi isso, galera. Foi mais pra atualizar vocês. De como andam as coisas aqui na loja. O que é que tá acontecendo. Depois daquele vídeo falei. Mas tá tudo certo. Graças a Deus. As coisas vão se encaminhar. Se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreve aí no canal. Deixa o seu like. E ativa o sininho. Pra você receber notificação. Toda vez que eu fizer vídeo novo. Valeu. Tamo junto. E até a próxima.